Opa! Salve, salve, pessoal! Tudo jóia! Aqui, professor de Ribeiro. Obrigado por compartilhar o seu tempo comigo. Concurso público aberto nas centrais de abastecimento de Campinas, São Paulo. Bons vencimentos, excelentes benefícios, níveis fundamental, médio e superior. Olha o levantamento de dados que fiz para você. Informações dos editais, o quadro de cargos vagos na entidade, a tabela de evolução na carreira, benefícios, vantagens e adicionais. E trago, é claro, convocações do cadastro reservas dos últimos certames. Continue estudando. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Não interessa a sua idade, não interessa a sua profissão, não interessa a sua origem de estudos. Você sempre pode ser melhor. Não pare até se orgulhar de você, tá bom? Solicito, por gentileza, se inscreva no canal. Vamos lá! Detalhes do edital! Concurso público, editais 01, 02, 03 e 04 de 2024, do SEASA Campinas. Centrais de abastecimento, S.A. Salve, salve, Campinas e região metropolitana. Um salve respeitoso também a você, amigo, a você, amiga do canal. Vamos lá, então, analisar mais estes editais de concurso público. Vem comigo! Organizador do certame, o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Agora os cargos, requisitos, vagas, salário, jornada, taxa de inscrição. Bora lá, bora lá! Vem comigo! Vou puxar o pino da granada! No pique, no pique! Sem lero-lero, nem vem cá, que eu também quero! A todo vapor! Iniciando com o nosso destaque, o cargo de agente de gestão. Oportunidade de ouro também em Campinas. Bora lá! Especialidade assistente em gestão. Não é o nosso assistente administrativo tradicional, né? Três vagas iniciais. Três vagas iniciais. Tem toda a formação do cadastro de reservas. E pra isso, vou trazer pra você essas convocações do último certame, tá bom? Trago já, já. Três vagas iniciais de ampla concorrência. Uma vaga reservada para candidatos negros. Escolaridade. Ensino médio completo. E só isso! Ensino médio basta! Grande chance em Campinas. Jornada de trabalho, 36 horas semanais. A taxa de inscrição pra esse cargo, 74 reais. Bora então pra composição da remuneração. A remuneração e os agregados, né? Vencimentos, 3.543 reais. Vale alimentação, 819 reais. Vale refeição, 1.038 reais. Já, já trago pra você todos os benefícios. São muitos benefícios. Trago pra você já, já, tá bom? Subtotal, então, pro cargo de agente de gestão, 5.400 reais. Agora tem, né? Considere o fundo de garantia. A sua poupança mensal. Tem dado um converseiro falar de fundo de garantia aqui, né? Fundo de garantia, lembrando pra você, não é descontado no contra-cheque. Não! Fundo de garantia é uma obrigação do órgão público aqui no caso. É a sua poupança mensal, esse recolhimento por parte da empresa, tá bom? O que é deduzido no seu contra-cheque é a previdência. É a previdência, tá bom? Fundo de garantia, sua poupança mensal, 8%, dá mais 283 reais. Total, então, seria pra agente de gestão, 5.684 reais. Grande chance, ótima oportunidade no SEASA Campinas. Bora lá, então, pros demais cargos. Solicito o vosso auxílio. Por gentileza, acompanhe comigo as informações nos quadros. Além do agente de gestão que já vimos, tem ainda agente de logística, operador de cargas. Vou trazer convocações desse cargo aqui também. Aqui requerem sido fundamental, fundamental completo, né? Mais certificação como operador de movimentação de carga, tudo bem? 2.315 reais, mais todos os benefícios e vantagens. Tem ainda na área contábil, na área de finanças. Analista em gestão de pessoas tem também uma vaga inicial. Tecnologia da informação, analista jurídico, nutricionista. Interessante aqui, nutricionista, gente. Chama e chama bem o SEASA Campinas. 3 vagas iniciais, mas no quadro que eu vou trazer pra você de cargos vagos, muitos cargos vagos, pra que pro nosso nutricionista, tá bom? Trago já já pra você, além de convocações do cadastro de reservas, pro cargo de nutricionista. Superior completo em nutrição. 5.288 reais, mais benefícios e vantagens. Tem ainda técnico de mercado, duas vagas iniciais. Agora motorista tem também. Analista de secretariado executivo. Tem pra engenheiro. Tem pra advogado também. Bora lá então pra ver a resolução da diretoria, número 08 de 2023. Trago então pra você o quadro de cargos vagos e ocupados na entidade, tá bom? Pra te animar pra esse certame. Vamos lá? Olha aqui o quadro de pessoal que já está consolidado da nova reestruturação administrativa feito no SEASA Campinas, né? Olha só aqui, ó. Vamos direto aqui pros cargos que estão vagos, tá bom? O oficial de manutenção tem quatro cargos vagos, né? Quatro vagas, né, gente? O agente de logística, aqui sim, olha só. Quinze vagas em aberto pro cargo de agente de logística, incluindo aí o operador de cargas. Quinze vagas em aberto. Olha aqui o nosso queridinho agente de gestão. Tem oito vagas disponíveis. Oito vagas em aberto nessa nova reestruturação do SEASA Campinas. E vários, os vários outros cargos. Acompanhe comigo nos quadros, por gentileza. Dá uma olhada aqui pro cargo de nutricionista, né? Nutricionista que eu falei pra você. Tá aqui, nutricionista. São sete vagas em aberto no SEASA Campinas, além das outras vagas. Vamos lá então pra evolução na carreira. Muita informação pra você hoje. Evolução na carreira consta também lá na resolução da diretoria número 08 de 2023, recente, né? Joga, fire! Vamos lá? A evolução e o desenvolvimento na carreira ocorrem por progressão, tá lá no artigo 27. Progressão funcional, progressão horizontal por mérito profissional a cada três anos, e progressão vertical por titulação profissional, né? Os títulos de aperfeiçoamento, né? Aquele incentivo à qualificação. Bora aqui pra tabela, que é o mais importante, a nossa tabela de evolução. Tem pros diversos cargos. Esse que eu circulei pra você aqui, né? Que eu grifei, melhor dizendo. Nosso cargo aqui de assistente de gestão. Dá uma olhada comigo aqui. Essa tabela, ela já foi atualizada, né? A que eu peguei aqui é do ano passado, mas... Perdão, dá pra ter uma noção clara, né? O vencimento inicial até o ano passado, 3.380. Olha aqui, toda a evolução funcional na carreira, galgando os degraus. Gente, pra um cargo de nível médio, você pode chegar a 12.020 reais, mais benefícios e vantagens. Ótima oportunidade, realmente, no Ceasa Campinas! Vamos lá, então, pros benefícios, vantagens e adicionais. Bora lá! Tá aí o que você queria! Benefícios e vantagens. Acompanhe comigo. Olha só, constam do edital. Pra todos os cargos. Vale alimentação no valor de 819 reais. Vale refeição no valor de 1.038 reais. Plano odontológico para o empregado. Para filhos até 21 anos e se estudante até 24 anos. E também para o cônjuge. Plano de assistência médica para o empregado. Para filhos até 21 anos e se estudante até 24 anos. E também para o cônjuge. Tem ainda seguro de vida em grupo. Agora, os benefícios e vantagens contidos no acordo coletivo de trabalho. Adicional por tempo de serviço no Ceasa Campinas anuênio. 1% ao ano. Horas extras quando couber, né? Tem o acréscimo de 50% de segunda a sexta-feira. E de 100% aos sábados, domingos e feriados. Adicional noturno quando couber. Acréscimo de 50% sobre a hora normal trabalhada. Lembrando que o adicional noturno, né? O período noturno aqui para o nosso caso. É das 22 horas, 10 horas da noite de um dia. Até as 6 da manhã do dia seguinte. Tem o adicional de periculosidade quando couber e for o caso, né? Principalmente os cargos aqui de nível operacional do Ceasa. Adicional de periculosidade. Não estou afirmando, mas quando couber tem sim o adicional de periculosidade. Café da manhã gratuito para todos os funcionários. Vale alimentação extra em dezembro. Em 2022, no último acordo coletivo, foi pago R$ 585,00 para você ter uma referência, tá bom? Tem ainda Vale Transporte. Tem Auxílio Educação, que é o reembolso de 50% da mensalidade do seu curso. Limitado a R$ 660,00 até o ano passado. Para cursos de pós-graduação, tudo bem? Tem ainda Complementação de Auxílio Doença e Acidente de Trabalho. Isso, claro, né? A nossa poupança mensal do fundo de garantia, né? Um benefício no regime estatutário. Você sabe muito bem que não tem. Só no regime CLT, ótimos benefícios e vantagens do Ceasa Campinas. Vamos então falar das convocações do Cadastro Reservas? Lembrando a você que tem apostilas específicas para esse concurso, sim, né? Já está na pré-venda. Apostilas já para você, né? Para os cargos de assistente em gestão, para o cargo de operador de cargas, apostilas. Deixei um link aí na descrição do vídeo. Fique à vontade, apostila que já concentra todo o conteúdo do edital. Fica mais fácil, mais prático, na minha modesta opinião. O que você acha? Deixei um link na descrição do vídeo. Vamos lá então falar das convocações do Cadastro Reservas? Bora lá então. Olha só, né? Convocação 19 de 2023, lá do edital, o último concurso de 2020, tá bom? Deixa bem completinho para você aqui, que lá no edital, para o cargo de assistente administrativo, naquela época, né? O cargo de gestão aqui era chamado de assistente administrativo, tudo bem? Constava uma vaga no edital do concurso público. Pois bem, tempo passou, né? E olha só quantos foram chamados ao final. 43. 43 aprovados, chamados para contratação. Nosso cargo aqui de assistente administrativo, né? Equivalente hoje ao nosso cargo aqui de assistente de gestão, tudo bem? 43 aprovados, chamados. Para o nosso cargo de operador de carga, né? Operador de carga, a previsão no edital era de uma vaga também. Classificados foram chamados nove. Nove aprovados, chamados para contratação. Agora o cargo de nutricionista, que consta do nosso edital, foram chamados 16. 16 nutricionistas para o CEASA Campinas, né? Aprovados no concurso, no último certame, aprovados, chamados para contratação. Bora então para as demais informações do certame? Regime de trabalho e validade. Regime de trabalho, consolidação das leis do trabalho, CLT, concursado do mesmo jeito. A vantagem do regime CLT é o que mesmo? A poupança do fundo de garantia, que no regime estatutário não tem. Validade do certame? Dois anos prorrogáveis por igual período, ou seja, o concurso pode ser válido por até quatro anos. Deixa bem claro para você que é iniciante no mundo dos concursos, essa validade é só para chamamento, é para convocação dos aprovados. Tanto do número que está no edital, como do cadastro de reservas. O CEASA aí chamando, tá bom? Ah, professor, vai dar quatro anos, vão me mandar embora? Não, gente, não é assim que funciona, não. É concurso público, tá bom? Não, efetivo. Efetivo. Bora lá, então. Inscrições para o certame. As inscrições seguem até o dia 18 de abril de 2024, pela internet, no endereço eletrônico do organizador do certame. Provas. Data da prova objetiva, 19 de maio de 2024. Dá uma olhada aqui no que vai cair para os cargos, principalmente aqui de ensino fundamental completo e ensino médio. Gente, língua portuguesa, 15 questõezinhas. Matemática, 5 questões. Conhecimentos específicos, 10 questões. 30 questõezinhas para ser contratado pelo CEASA Campinas, para ser aprovado, né? E contratado. Ótima oportunidade em Campinas. Apostilas para o concurso, reforçando para você. Deixei um link na descrição do vídeo. Fique à vontade, se você achar interessante. Apostila que me ajudou nos mais de 8 concursos que fui aprovado, pode te ajudar também. Lá já consta todo o conteúdo do edital, né? Que pede no edital. Fique à vontade. Se você achar interessante, deixei um link na descrição do vídeo. Desejo a você bons estudos, boa prova. Te desejo o bem. De verdade, tá bom? Tudo de bom a você. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.